Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Planeta Mistério! Ninguém quer que um pouso de avião dê errado. É meio que a parte mais importante de todo o processo. Mas, infelizmente, isso pode acontecer, às vezes muito em graus sérios. No vídeo de hoje, iremos mostrar os mais perigosos do mundo. Aqui estão eles! 20. Pousos de porta-aviões O que é mais perigoso do que tentar pousar em um aeroporto que é bem suspeito? Que tal tentar pousar um jato incrivelmente rápido em um porta-aviões com uma pista limitada? Isso é algo que muitos pilotos aprenderam da maneira mais difícil e que pode ser a coisa mais perigosa que vão fazer, Já que muitos concordam que o pouso nestas transportadoras pode ser necessário, mas é tudo menos simples. Em primeiro lugar, ao contrário da maioria dos aeroportos, você não tem muito espaço para manobrar. Tanto que se os pilotos estiverem um pouco desalinhados, terão problemas e, às vezes, terão que fazer outra volta para reajustar. Desta forma, existe o fato de que eles têm que basicamente pousar em um devido ângulo a fim de desacelerar rapidamente. No passado, pilotos até tinham que pousar em um local tão específico porque seriam pegos por cabos que ajudariam a parar o impulso. No entanto, nesses momentos, os cabos podem quebrar e colocar toda a tripulação de voo no convés em risco. Agora imagine fazer tudo isso à noite. 19. Acidente de helicóptero Olha, eu prometo que a filmagem não é falsa, já que quando você pensa em helicópteros, pode pensar que eles são mais estáveis do que aviões, uma vez que é mais fácil de mantê-lo no ar. No entanto, nesse caso, apesar do helicóptero estar claramente no alto, de repente caiu como uma pedra e as coisas deram terrivelmente errado como resultado. É quase cômico como caiu na água porque parecia perfeitamente bem antes de cair, mas infelizmente tinham várias pessoas a bordo e um teve que ser levado às pressas para o hospital. Após um incidente, aqueles que são fãs da NBA vão se lembrar que um desses acidentes tirou a vida de Kobe Bryant, uma lenda do jogo e muitos se perguntam como aconteceu. Enquanto os helicópteros podem ser muito seguros e úteis, claramente têm seus limites. 18. Pouso de Emergência Parte 1 Quantos mais dessas histórias de pouso de emergência existem, você terá que ficar por aqui para descobrir. Mas nós prometemos que cada um é único e diferente à sua maneira. Como o caso deste aqui, porque esta não é apenas uma história sobre um piloto que teve que pousar um avião em necessidade. Era um avião da guarda costeira que tinha que fazer o pouso. Sim, até mesmo os aviões da guarda costeira podem ter falhas mecânicas. E é aí que entra outra reviravolta na história, já que o único lugar que era seguro para eles pousarem era um campo de beisebol do ensino médio. Agora, a boa ironia aqui é que a escola campo não tinha ninguém nela porque era verão e, como tal, puderam fazer o pouso sem ter que fazer qualquer tecelagem séria. Sem dúvida, a guarda costeira estava grata que eles tiveram um bom pouso pelas circunstâncias. 17º lugar Pássaros podem ser problema Você pode não achar, mas pássaros causam muitos problemas e já ocorreram grandes acidentes causados por eles, sendo um obstáculo para aviões grandes e pequenos. Às vezes, podem ser atingidas pelas hélices ou podem entrar nos motores de turbina, o que poderia causar todos os tipos de problemas para a aeronave, como seria o caso de um avião russo que teve que pousar em um milharal depois de um desses encontros com pássaros. Como você pode ver, este grande avião para pousar no milharal não é algo que não deveria acontecer, mas teve depois de bater em alguns pássaros após a decolagem. Felizmente, ninguém ficou ferido no processo. 16º lugar Portas de compartimento de carga abertas Agora, neste momento, você pode pensar que sabe tudo o que é possível em um avião em relação ao que pode acontecer durante um voo, mas, honestamente, você não está nem perto. E um ótimo exemplo disso aconteceu com um Aerosucker 737 que tentou decolar da Colômbia. O problema foi dado após a decolagem e teve que retornar para um pouso de emergência porque a porta do compartimento de carga se abriu. Como você vê na filmagem, não era apenas uma pequena porta que se abriu, era uma escotilha enorme que cobria um bom pedaço do avião. E você ainda não sabe o porquê disso ser uma coisa ruim. Pois bem, imagine que está dirigindo seu carro e, por acaso, está indo a 320 km por hora. Então, decide abaixar suas janelas. O que você acha que vai acontecer com todas as coisas dentro do seu carro? Exatamente! Mas, espere, tem mais. Aviões devem ser pressurizados, selados e protegidos antes da decolagem. Mas, quando algo como as portas do compartimento de carga abrem, essa pressão é perdida e pode afetá-lo poderosamente. A única coisa boa sobre este incidente é o fato de que era um avião de carga e não de passageiros. Se tivesse sido um avião de passageiros, hum... A coisa teria ficado complicada. Décimo quinto lugar! Pouso no Rio Se você não tem um bom lugar para pousar em terra, então a sua única opção é fazer um pouso na água. Mas, obviamente, não é a melhor coisa do mundo para fazer, já que a água é incompreensível se não tomar cuidado. Seu avião pode, literalmente, se despedaçar ou até afundar sem muito problema. Foi o que quase aconteceu quando um piloto teve que pousar seu avião no Rio da Pensilvânia, para o grande choque de muitos. Havia um aeroporto próximo e, ainda assim, o piloto teve que fazer seu pouso na água. Uma investigação seria lançada sobre isso por causa da estranheza da situação e tão confuso estavam as pessoas que testemunharam, incluindo Jonathan Whitman, que foi informado por um vizinho sobre o evento e usou seu barco para ir resgatar o piloto e o passageiro. Décimo quarto lugar Pouso de emergência, parte 2 Bem, esta é outra história de um pouso forçado em uma rodovia, mas um pouco diferente. Esse pequeno avião estava voando perto de San Diego, quando, de repente, começou a ter problemas. Naturalmente, o piloto e o passageiro tentaram pousar em algum lugar seguro, neste caso um campo, porém, um problema é que eles não conseguiram. Então, sua única opção foi a aterrissar em uma grande interestadual. Você, com certeza, já deve estar vendo o problema aqui. Sim, esta era uma interestadual lotada durante o meio-dia em San Diego. O avião conseguiu pousar, mas não antes de atingir quatro veículos diferentes e as pessoas que foram atingidas tinham muito a dizer sobre isso. A asa até chegou a quebrar, mas no final, todos ficaram bem. Décimo terceiro lugar Pouso de emergência, parte 3 Agora, permita-me dar-lhe um pouco de aula de história. Era uma vez nos Estados Unidos e lá não era ainda exatamente pavimentado, no que diz respeito às rodovias que vieram depois de muito avanço na tecnologia. Um dos maiores tipos de cimento que foi capaz de durar muito tempo foi usado para criar o sistema rodoviário que não era para deixar as pessoas dirigirem de um lugar para o outro. No entanto, ele queria um sistema para mover potenciais ativos militares de uma base para outra em todo o país e dobrariam como sendo um bom local de pouso para aviões, caso precisem. E no caso deste avião, nos Estados Unidos, eles são gratos por essa previsão do presidente, porque, de fato, teve que fazer um pouso de emergência e o único lugar que estava disponível era uma rodovia. De acordo com os relatórios, o avião teve uma falha no motor e isso resultou nele precisando fazer um pouso apressadamente. O piloto teve sorte por várias razões. Ainda bem que estava com pouco fluxo neste horário. Imagina só se tivesse muito congestionado. Onde ele iria pousar? Mistérios do nosso planeta Bônus! Agora é a hora do nosso Mistérios do nosso planeta. Eu aposto que você não achou que um pouso de avião poderia ter sido tão ruim a ponto de um país considerar realocar todo o aeroporto. Porém, foi exatamente isso que aconteceu na Colômbia. Simplesmente um avião de passageiros derrapou em uma pista molhada ao tentar pousar e deslizou todo o caminho para o mar do Caribe. Como resultado, sete pessoas ficaram feridas. O avião em questão era da empresa brasileira Embraer e carregava quase 60 passageiros de Cali. As pessoas pensam que o problema é por causa da extensão da pista e é por isso que os especialistas estão considerando mover todo o aeroporto para outro lugar com mais espaço. Décimo segundo lugar Pouso na Praia Ouvir que um avião da Segunda Guerra Mundial caiu na água não é exatamente tudo tão estranho, já que existem milhares que foram derrubados, mas existe um em questão que foi restaurado e estava voando para um show. O problema aqui é que algo deu errado durante este voo e o avião teve que pousar em uma praia próxima. A boa notícia é que o pouso forçado foi um sucesso e ninguém, incluindo o piloto, ficou ferido. A má notícia era que estava muito perto chamar por outras métricas, pois os espectadores notaram que a praia pela qual o piloto colidiu tinha muitas pessoas e assim, se as coisas não tivessem corrido tão bem como aconteceu, poderia ter acontecido com um monte de problemas. Infelizmente, este é o perigo que vem com a tentativa de restaurar algo que é bastante antigo. As peças nem sempre trabalham do jeito que você precisa e espera e isso pode acontecer. Novamente, ninguém ficou ferido, mas estava um pouco perto demais para aqueles que estavam no local. Décimo primeiro lugar Pouso Bruto Então, falamos sobre um conjunto de pousos de emergências, mas que tal falarmos sobre um que é honestamente rude? Porque existe uma razão pela qual pilotar não é apenas um trabalho perigoso, mas um que exige muito treino para ser feito, porque se algo der errado lá em cima, cabe a você tentar salvar a todos. Assim como fez este piloto de um avião que pousou em Miami. Como podemos ver, há algo de muito errado com o pouso. O piloto deveria estar o mais nivelado com o chão possível para ter um impacto suave e nenhuma reação sobre a nave em si e sobre os passageiros. O problema é que esse cara estava balançando para frente e para trás quando o pousou. Apenas um conjunto de rodas tocou no chão, o que não era para acontecer. Mas rapidamente o piloto foi capaz de reverter e conseguir voltar ao pouso mais suave. Mas para as pessoas dentro daquele avião não foi divertido. É difícil saber se o piloto foi pego em algum vento forte, ou se o avião estava com um defeito de alguma forma, ou também algo completamente diferente. Mas no final um fato permanece. Algo de errado deu com esse pouso. Décimo lugar. Dois aviões, uma pista. Quando se trata de aeroportos, honestamente, tem muita coisa acontecendo que você não percebe, principalmente porque existe um grupo de controladores de tráfego aéreo certificando-se de que cada aeronave em seu espaço aéreo não está apenas destinada a estar lá, mas também no caminho certo. Afinal, alguns aviões se aproximam de mais um do outro, e os resultados são potencialmente mortais. No entanto, em 2014, algo assim aconteceu no aeroporto de Barcelona, na Espanha, onde dois aviões estavam prestes a ocupar a mesma pista, e a colisão foi evitada no último minuto para a aflição de muitos. Mas o que exatamente aconteceu? Bem, um avião estaria chegando para um desembarque e foi liberado pelo controle de tráfego aéreo, e ao mesmo tempo o outro que estava atravessando a pista no mesmo caminho. Dessa forma, o avião teve que fazer uma rápida manobra para evitar uma colisão na pista. Então, não é exatamente algo que as pessoas queiram suportar em um voo. A ironia é que um representante do aeroporto disse que a perspectiva do vídeo escondia o fato de que havia muita distância entre os aviões. Mas, claramente, um dos pilotos não se sentia assim desde que eles abortaram. Vamos deixar isso para você, juiz. Nono lugar Sem rodas, sem problemas Na verdade, eu retiro isso. É um grande problema. Há algumas coisas no mundo dos aviões que são essenciais para ser capaz de voar. Um bom suprimento de combustível para que você chegue ao seu destino. E, claro, um trem de pouso. Porque, senão, como você vai pousar? Mesmo nos aviões mais lentos, a velocidade é muito alta quando chega à pista. Então, você precisa de todo o trem de pouso para desacelerar, até parar completamente. Mas, por um avião que foi de Nova York até a Polônia, que pode ter sido um bom voo no geral, os pilotos não conseguiram abrir o trem de pouso. Eles até circularam ao aeroporto por uma hora, fazendo tudo o que eles poderiam tentar para baixar as rodas. Mas, eles não conseguiram. Então, o que eles fizeram? Bem, fizeram um pouso forçado na pista. Para ser justo, é um pouco menos perigoso do que você imagina. Como eles eram inteligentes e despejaram todo o combustível, caso houvesse uma batida, não iria queimar. Mas, ainda assim, foi um risco. Mas, no final, todos ficaram bem. Oitavo lugar Pouso de emergência, parte 4 O que aconteceria se você precisasse fazer um pouso de emergência, mas não tivesse uma pista ou até mesmo uma rodovia em que pudesse pousar facilmente? A resposta é Você teria que procurar outro espaço aberto, que no caso deste piloto perto de Ontário, na Califórnia, significava ir e pousar em um campo. Honestamente, não há muito que se sabe sobre o incidente em questão. Mas, o piloto teve uma situação e teve que pousar naquele campo para ficar em segurança. Mas, você pode estar se perguntando o que exatamente aconteceu para pousar em um lugar como esse. Se você está pensando que pousar em um campo é uma boa opção, não, não é tão simples. A diferença entre uma rodovia e este campo é numerosa. Em primeiro lugar, a rodovia é, na maioria das vezes, perfeitamente plana e lisa pela qual as rodas do avião poderiam agarrar e depois desacelerar. Mas, em um campo, o terreno pode ser desigual, coberto em terra e grama e outras coisas. E, por tudo o que o piloto sabe, pode estar cheio de buracos que poderiam prender as rodas. O piloto foi capaz de sobreviver, mas foi definitivamente um caso de que, por pouco, em termos de danos, seria muito pior. Sétimo lugar, pouso forçado na pista. Agora vamos para o Japão, onde Corian 777 teve uma aterrissagem difícil em uma pista. De acordo com os que estavam no voo, o avião estava balançando muito no ar, o que não é realmente algo que você queira ouvir durante o trajeto, a menos que esteja em uma área de ventos fortes. Então, pelo menos, pode ser explicável. Depois de ir de Seul para Tóquio, o avião teve que fazer seu pouso e tudo estava indo bem para a maioria. Ele foi capaz de alinhar com cuidado, retirar o trem de pouso, mas, quando pousou na pista, aterrissou com força. Tanta força que o eixo direito do trem de pouso quebrou e o avião foi incapaz de avançar. Quando você assiste a filmagem do pouso, você pode ver a fumaça saindo de todos os lugares em relação ao trem de pouso. Então, é uma situação de boas e más notícias. A boa notícia é que ninguém ficou ferido ao aterrissar, mas, por causa do avião estar incapaz de seguir em frente, demorou bastante para os passageiros descerem. Eles tiveram que esperar cerca de uma hora e meia, o que é muito tempo para sair. Agora, alguns possam dizer que é apenas o tempo de espera do avião, mas, quando você está em uma aeronave que pode não estar funcionando corretamente e já tem algo quebrado, você apenas quer sair o mais rápido possível. Sexto lugar, Tempestade à frente. Esta próxima história se passa em um aeroporto de Amsterdã, na Holanda, e é um conto que, infelizmente, é um pouco mais comum do que a maioria dos pilotos gostariam de admitir, porque esta é uma história de um piloto que teve que fazer um pouso enquanto estava em um clima muito violento. É verdade que os aviões são feitos para suportar padrões climáticos, mas a maioria dos pilotos tenta evitar coisas como tempestades, porque se algo ruim acontecer com o avião, a tempestade vai amplificá-lo. O outro problema disso é que, se a chuva for violenta o suficiente, especialmente no chão, pode afetar os procedimentos de desembarque, que é o que eu estou falando agora. O piloto que está tentando pousar no aeroporto de Amsterdã se viu preso em alguns ventos muito desagradáveis. Você pode ver o avião sendo empurrado enquanto desce, que provavelmente não foi a melhor sensação para os passageiros a bordo. Pode até ver também que, quando aterriza, as rodas não exatamente grudam no chão a princípio, mas, felizmente, o avião foi finalmente capaz de pousar de forma segura e ninguém ficou ferido. Mas foi uma situação tênue, sem dúvidas. Quinto lugar Pouso no aeroporto Antônio Narino Às vezes, o avião, o piloto e mesmo o clima não são realmente os problemas quando se trata de aterrissagens difíceis. Existem aeroportos em todo o mundo que são bastante infames por suas falhas de construção. Os aeroportos não são construídos intencionalmente para ferrar com os pilotos, mas você poderia imaginar se fossem. A colocação deles às vezes é suspeita, como no aeroporto Antônio Narino, na Colômbia. Este aeroporto é um que está no alto das montanhas e chegar à pista é tudo menos um tiro certeiro. Também significa que você tem que ser um piloto muito bom. Se você não acredita em mim, então por que não assistir estas imagens do cockpit de um piloto que teve que ir fazer uma aventura perigosa, hein? Como pode ver, o cara teve que fazer todos os tipos de voltas e reviravoltas para chegar à entrada da pista e então teve que pousar depois disso. Este aeroporto é famoso por ter ventos fortes devido às suas elevações e isso torna muito impróprio para pousar. Quarto lugar Voo da Águia Americana 41-25 Qualquer um que conheça lugares que nevam pessoalmente sabe que quando o tempo decide nevar realmente neva muito. Assim, esse fenômeno pode causar todos os tipos de problemas incluindo as rodovias ficando tão lotadas que as pessoas não conseguem nem dirigir e para aeroportos ocasiona o congelamento das pistas e pode se tornar grandes problemas para aviões como foi o caso com o voo da Águia Americana 41-25 que estaria tentando fazer um desembarque de rotina quando tudo correu de forma inesperada. A pista em si estava congelada até o céu e o avião não conseguiu manter sua tração deslizando assim para fora e em um campo próximo. Algumas imagens seriam capturadas por aqueles que estavam no avião e você pode dizer que foi uma experiência angustiante. Não surpreendentemente quando isso aconteceu um monte de outros voos e desembarques foram cancelados porque não podiam arriscar mais aviões e potencialmente passageiros se machucando. Clima de inverno em países que nevam não é para brincadeiras. Terceiro lugar Avião vs SUV Agora eu prometo que essa história vai ter algumas reviravoltas que você provavelmente não vai esperar. mas eu vou direto ao assunto isso aconteceu no Texas onde um piloto estudante estava indo para um pouso em sua primeira viagem solo ida e volta e quando foi pousar um SUV que estava em seu caminho quebrou o trem de pouso do avião agora eu sei que você está pensando pode-se pensar que era a culpa do piloto estudante mas calma aí porque ao ver as imagens do incidente a SUV estava invadindo a estrada e atrapalhando o pouso do avião não seguindo os sinais de paragem há sinais de parada para evitar que esses tipos de colisões aconteçam quando a pista está ativa seja por tolice ou não observado os sinais a SUV continuou e o acidente ocorreu o avião ainda conseguiu pousar mas sem uma roda segundo lugar agora vou apresentá-lo ao aeroporto internacional de parou no butão amplamente conhecido como o mais perigoso do mundo na verdade é tão perigoso que a maioria das pessoas nem são autorizadas a ir e estar lá em termos de pouso então como isso acontece se tratando de um aeroporto bem os detalhes são tudo neste caso em primeiro lugar este é um aeroporto que não tem um radar para guiá-lo o que torna perigoso porque isso significa que os pilotos podem estar acima um do outro e nunca saber disso devido a isso só são autorizados a voar e pousar no modo manual isso coloca todas as responsabilidades no piloto como também são autorizados a usar certas velocidades e pousar no aeroporto durante certas horas do dia se isso ainda não é suficiente para você a área não foi equipada para ser segura para os pilotos e assim há casas e postes e obstáculos que os pilotos precisam evitar você pode ver porque poucos aterrizam lá primeiro lugar pneu estourado agora a princípio este pouso pode parecer bastante seguro no contexto de alguns dos outros que vimos até agora mas não deixe ser enganado tão facilmente há muita coisa acontecendo aqui se você não estiver prestando atenção o piloto aparentemente tentou fazer um pouso adequado e não foi capaz de fazê-lo no entanto ao ir para a segunda vez ele não atingiu a pista do jeito que deveria e causou um monte de problemas devido a alguma falta de correção ele colocou muita pressão sobre os pneus o que acabou travando-os e consequentemente fez com que o avião desviasse e toda a engrenagem certa explodisse a aeronave ficou literalmente presa na pista tanto que o aeroporto teve que ser fechado por cerca de uma hora agora me conta aí você alguma vez já passou alguma dificuldade em um voo conte como foi sua experiência nos comentários abaixo e se você gosta de conteúdos como esse assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades do nosso planeta mistério não se esqueça também de curtir o vídeo de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações até a próxima e até a próxima